A APAI de Jundiaí, a primeira do estado de São Paulo e a terceira do país, está comemorando agora em setembro 65 anos de existência. Fundada no dia 7 de setembro de 1957, a associação tem um importante trabalho voltado para a inclusão social de pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo. A dona Inês e o seu Guilherme em Feldt, por uma questão familiar, sentiam a necessidade de ter um atendimento preferencial, um atendimento especial para um parente deles. E resolveram criar essa escola especial. E com o sucesso da escola especial, foi se desenvolvendo novas atividades, outras cidades vieram para conhecer o serviço e foram fundando as suas APAI. O estado de São Paulo hoje conta com 304 APAI. A cada ano, a APAI comemora sua existência com uma temática. E esse ano será abordado o tema A Gente Se Importa. A gente entende que ela é feita por pessoas. E cada pessoa é única. Então, se você cuidar bem das pessoas, você vai estar cuidando da causa. E as pessoas não são só os usuários, são os familiares, só é a diretoria, são os colaboradores, os fornecedores. Se você cuidar dessas pessoas, vai garantir o sucesso do nosso trabalho da APAI de Jundiaí. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais atende mensalmente uma média de 1.700 pessoas, através de profissionais que oferecem atendimento multidisciplinar nas áreas da saúde, educação, assistência social e apoio familiar. O Edson Marim, diretor da Escola de Educação Especial, falou sobre a importância do trabalho desenvolvido. O nosso maior desafio, isso com todos os alunos e todas as deficiências, é trabalhar a individualidade de cada um. Então, hoje o nosso planejamento, ele até chama PAI, que é Plano de Atendimento Individual, ele foca na pessoa. Então, quais habilidades que ela tem, quais as fragilidades. Então, diante disso, através das avaliações que os professores fazem, aí nós fazemos para cada um um planejamento para que seja assertivo a atividade a ser desenvolvida com eles. Os critérios que a gente usa, ele tem que ter dentro da deficiência, sempre associado à deficiência intelectual. Então, um exemplo dos autistas, nós só podemos atender o nível 2 e o nível 3, que são aqueles alunos de moderado a severo. O nível 1, eles têm que estar incluídos na escola de ensino regular. E assim como as outras deficiências também. O apoio às famílias também é uma ação importante, que promove interação entre a PAI, estudantes e familiares. Nós vamos fazer o nosso show de talentos, aproveitar para convidar as famílias, para virem assistir os seus filhos, os parentes. Nós vamos, os professores estão preparando uma apresentação especial para esse dia. Então, os alunos vão fazer uma apresentação para os pais, para os familiares. A Vanessa nos contou sobre o diagnóstico e a evolução do irmão Eduardo, de 17 anos, que é atendido pela equipe da PAI. No acompanhamento pré-natal, o médico já percebeu que tinha alguma coisa errada, mas ele não conseguiu cravar o que era. Então, minha mãe teve esse diagnóstico só quando ele nasceu. Foi difícil no começo, né? Minha mãe costumava dizer que foi um luto no começo, né? Para depois passar para essa luta, para entender o que era a síndrome de Down, né? A PAI, eu acho que é um... Uns lugares que são essenciais para que a gente entenda o que é de fato, né? Essa convivência com outras crianças, entender que realmente é assim, é só uma deficiência intelectual. Mas que, no fundo, ele é normal, ele tem toda a convivência, ele tem toda a capacidade de estar junto com a gente, né? O tempo todo.